Atenção, partida para o sexto par do programa, a partida foi boa, quem tomou a pronta foi o Istmo, já vai sendo forçado pelo Fogá e também pelo Dalos. E o Elatá que passa para terceiro, deixando o Routini em quarto, quinto PT Gualix, último o Istmo. Placa dos mil metros finais e o ponteiro ao Fogá, ele mantém um corpo escasso de vantagem para o Dalos, a paleta dele vai correndo em terceiro o Elatá, depois corre o Routini, é uma paleta também na quinta colocação, vai correndo no meio de PT Gualix, é um corpo que corre o Istmo, apenas oitocentos metros para o vencedor, Fogá é o ponteiro, um corpo escasso de vantagem, segue brigando ali pela segunda colocação, Dalos e Elatá próximo, eles correm em quarto por dentro do Routini, a meio corpo corre em quinto PT Gualix, é um corpo que corre o Istmo. Contorna a curva, entra pela reta final, são apenas quinhentos para o vencedor, Fogá vai parando, vai botando do lado o Dalos e vem junto com ele o Elatá, e lá por dentro do Routini não desiste o PT Gualix, ingrena pegado na canhota, trezentos e cinquenta para o vencedor, são cinco animais brigando pela vitória, Elatá dominou, tirou vantagem de cabeça, volta pelo meio do Dalos e bem por fora, PT Gualix, passam a brigar e o Routini lá por dentro vai se espremeando, Elatá ainda é o ponteiro, tem vantagem de paleta, meio corpo, lá por dentro o Routini passa para o segundo e vem dar briga com o ponteiro, Routini, Elatá, Routini por dentro, cruza a faixa final, vitória para Routini, depois Elatá, PT Gualix, Fogá, Dalos e Istmo. Routini, Elatá, PT Gualix, Fogá, Dalos e Istmo. Routini, Elatá, PT Gualix, Fogá, Dalos e Istmo. Routini, Elatá, PT Gualix, Fogá, Dalos e Istmo.